Bem-vindo ao Mundo Fofo Desenhos! Se inscreva no canal e deixe seu like! Vou te contar os segredos, vem aqui presta atenção Uma história de garra e poder, uma grande inspiração Vamos aprender, vamos sonhar, vamos imaginar Uma menina super poderosa que vai te encantar Vamos aprender a desenhar Uma menina super poderosa, meninas super poderosas Um estilo unico, ela vai voar rumo ao sol Meninas super poderosas Vamos aprender a desenhar Uma menina super poderosa, meninas super poderosas Um estilo unico, ela vai voar rumo ao sol Meninas super poderosas Vou te contar os segredos, vem aqui presta atenção Uma história de garra e poder, uma grande inspiração Vamos aprender, vamos sonhar, vamos imaginar Uma menina super poderosa que vai te encantar Uma menina super poderosa, meninas super poderosas Um estilo unico, ela vai voar rumo ao sol Uma menina super poderosa, meninas super poderosa Uma menina super poderosa, meninas super poderosas Um estilo unico, ela vai voar rumo ao sol Vou te contar os segredos, vem aqui presta atenção Uma história de garra e poder, uma grande inspiração Vamos aprender, vamos sonhar, vamos imaginar Uma menina super poderosa, meninas super poderosas Um estilo unico, ela vai voar rumo ao sol Uma menina super poderosa, meninas super poderosa Um estilo unico, ela vai voar rumo ao sol Vou te contar os segredos, vem aqui presta atenção Uma história de garra e poder, uma grande inspiração Vamos aprender, vamos sonhar, vamos imaginar Uma menina super poderosa que vai te encantar Uma menina super poderosa, meninas super poderosas Um estilo unico, ela vai voar rumo ao sol Meninas super poderosas Vamos aprender a desenhar Uma menina super poderosa, meninas super poderosas Um estilo unico, ela vai voar rumo ao sol Meninas super poderosas Vou te contar os segredos, vem aqui presta atenção Uma história de garra e poder, uma grande inspiração Vamos aprender, vamos sonhar, vamos imaginar Uma menina super poderosa que vai te encantar Vamos aprender a desenhar Uma menina super poderosa, meninas super poderosas 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 Vou te contar os segredos, vem aqui presta atenção Uma história de garra e poder, uma grande inspiração Vamos aprender, vamos sonhar, vamos imaginar Uma menina super poderosa que vai te encantar Vamos aprender a desenhar Uma menina super poderosa Meninas super poderosas O estilo unico Ela vai voar rumo ao sol Meninas super poderosas Vamos aprender a desenhar Uma menina super poderosa Meninas super poderosas O estilo unico Ela vai voar rumo ao sol Meninas super poderosas Vou te contar os segredos Vem aqui presta atenção Uma história de garra e poder Uma grande inspiração Vamos aprender, vamos sonhar, vamos imaginar Uma menina super poderosa que vai te encantar Vamos aprender a desenhar Uma menina super poderosa Meninas super poderosas O estilo unico Ela vai voar rumo ao sol Meninas super poderosas Meninas super poderosas O estilo unico Ela vai voar rumo ao sol Meninas super poderosas Oh, 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 oh